Lá vai fogo Luiz um poderoso chef Costurado, bigode fino, só paga pai de duzentos 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 Ai caralho Bota 10 pra você Luiz um poderoso chefão Costurado, bigode fino Só pra capa de 200 Costurado, bigode fino Só pra capa de 200 Quando ele pega, puxa meu cabelo Vai tapa na puta e joga lá dentro Ai caralho Bota 10 pra você Costurado, bigode fino Só pra capa de 200 Costurado, bigode fino Só pra capa de 200 Quando ele pega, puxa meu cabelo Vai tapa na puta e joga lá dentro Ai caralho Cabelinho meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Ai caralho Cabelinho meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Ai caralho Bota 10 pra você Luiz um poderoso chefão